que a produção colocou aqui, porque agora a gente vai falar justamente dele, do Pica-Pau, esse desenho tão querido que fez parte da minha infância, e eu tenho certeza que fez parte da infância de muita gente e de várias gerações, porque toda essa história começou lá na década de 1940, e é isso que a gente vai entender agora em mais um Você Sabia? Walter Lantz é a mente criativa por trás do personagem psicótico, o artista era dono do próprio estúdio e teve a ideia do Pica-Pau no meio de um dilema de criação, na época a sua equipe estava fazendo mais um episódio de Angel Panda, ele mesmo que você conhece, quando precisou inventar o Pica-Pau para furar o teto da casa da família do ursinho, a ave fez tanto sucesso que virou protagonista da própria série Você lembra do Pica-Pau Biruta? Esse design durou até 1944, naquele ano o pássaro ficou apenas nas cores da bandeira dos Estados Unidos, e ficou mais irreverente do que psicopata, digamos assim O primeiro episódio que marcou essa nova fase foi o Barbeiro de Servilha, aquele em que o Pica-Pau canta Fígaro para o Leôncio, tenho certeza que você lembra desse Foi somente na década de 50 que o Pica-Pau e a sua turma ganharam espaço fixo na TV aberta americana No início, os personagens interagiam com o próprio criador, o Walter Lantz Por causa das restrições de censura, essa fase foi marcada por um Pica-Pau menos malandro e travesso Aqui, ele apenas reagia às maldades Foram cerca de 20 anos nas telinhas, o encerramento aconteceu em 1972 No final dos anos 90, a série retornou sem a mesma força de antes, e durou cerca de 4 anos Os episódios que a gente assistiu na TV são misto de tudo o que eu falei aqui na reportagem hoje O pacote veio completo para o Brasil e as fases acabaram chegando misturadas para nós O que em nenhum momento tirou a graça do desenho E para a gente encerrar essa reportagem na melhor sensação de nostalgia possível Bora relembrar essa risada inconfundível do Pica-Pau Ah, gente, legal demais, né? O Pica-Pau é um desenho, como eu falei, fez parte da minha infância Assistia muito, inclusive com o meu pai Tem memórias afetivas muito legais E para a gente que eu falei aqui